E para iniciar o nosso telejornal, eu atualizo a situação que ocorreu lá em Pedro Gomes. Uma agência do Banco do Brasil foi explodida por bandidos até agora, ninguém foi preso e também não se sabe quanto foi levado. Como você pode ver nas imagens, essa ficou assim, a agência do Banco do Brasil, lá de Pedro Gomes, após a explosão. São registros dos moradores pouco depois. E agora você vai ver as imagens de como a agência ficou no momento da explosão. Os moradores acordaram no meio da madrugada com barulho, isso foi por volta das 4h15 da manhã, a agência ainda estava com fogo, chamas em todo o local e vários destroços em volta, porque a agência ficou completamente destruída. A Polícia Civil está investigando o caso, como eu disse, não tem informações de quantia de dinheiro levada e nem de quantas pessoas estão envolvidas no caso até o momento. As investigações ocorrem pela polícia lá de Pedro Gomes e também com a ajuda da Polícia Militar e de policiais do Garras, aqui de Campo Grande, da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Bancos, Assaltos e Sequestros e também do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE.